Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Scuderi, esse é o canal Oficial de Cortes e você assiste agora mais um trechinho lá do Bitnada. Gráfico do Bitica. Lembra que a gente falou, inclusive tá no título, né? O que fazer no mercado lateral com muita volatilidade? Cara, o mercado está com muita volatilidade. Quando você passa uma reta... Isso aqui eu tô falando curto prazo, tá? Quando você passa uma reta... Opa, usei a ferramenta errada. Quando você passa uma reta, você vê que ele tá lateralizando nessa média de preço. Dia abaixo, dia acima, mas ele tá aqui numa média, né? O que aconteceu nos últimos dias? Fundo, topo. Muita gente vai considerar topo duplo, ainda não dá pra gente falar porque não quebrou o fundo anterior, tá? Então não dá pra considerar fundo duplo. Desculpa, topo duplo, como também não dá pra considerar fundo duplo porque não rompeu o topo anterior, tá? Nem rompeu o fundo anterior, então não dá pra considerar ainda topo duplo ou fundo duplo, na minha visão, pode ter discordância. Mas veja, a gente só considera que isso aqui foi um fundo duplo quando o último topo foi quebrado. Foi quebrado? Não. Então não dá pra considerar que é fundo duplo ainda. Ah, Felipe, mas é topo duplo. Bateu duas vezes ali nos 45 e não foi. Topo duplo? Por acaso, ele bateu, ele rompeu o último topo, o último fundo? Não. Então não dá pra gente considerar fundo duplo ainda. Quer dizer que não vá. Ainda não dá, tá? Então, cara, ele tá numa cunha aqui, muita gente vai chamar isso aqui de bandeira, vai chamar de canal, vai chamar do que quiser, não importa o nome. O importante é você entender isso aqui, ó. Olha o que tá acontecendo nesse momento. Ele pode fazer esse movimento ou pode fazer esse movimento. Muita volatilidade. Por que que eu digo isso? A gente tem o filtro aqui que é a média de 21 dias e tá coladinha com a média de 50. Tá vendo aqui essas linhas verdinhas aqui, ó? Tá vendo aqui essas linhas verdinhas aqui, ó? Elas são média de 21 dias e média de 50. Essa que faz mais curva é de 21, né? Período mais curto. Essa que faz menos curva aqui, ela é mais uniforme, média de 50 dias. Média de 21 é um excelente fundos ascendentes, sim, mas os topos não estão ascendentes, né? Os fundos estão ascendentes, mas os topos não. Por enquanto, tá? A gente colocou essa linha aqui, ó, pra colocar essa linhazinha de tendência aqui, né? Ou você pode chamar de triângulo, né? A base do triângulo, né? O topo do triângulo. Pode chamar do coisa da cunha. Pode chamar o que coçou o cu com a unha. Pode chamar o que você quiser. O importante é a gente entender o conceito. Olha como o Bitcoin tá segurando aqui. Ah, mas tem uma sombra. Claro que tem uma sombra. Mas olha como ele tá segurando aqui. Aqui, a gente pode até falar isso aqui, ó. No diário, né? Você ignora as sombras. Né? Seria mais ou menos isso também. Legal. Média de 21, média de 50 são filtros interessantes pra gente ver isso. Então você vê que nesse momento, nos últimos dias, ó, tá embicadinho pra baixo, mas tá de lado. E o preço... Pera aí. E o preço sobe, o preço cai, o preço cai, o preço sobe, o preço cai, o preço sobe. Então a volatilidade tá extrema nos últimos dias. Cara, com a volatilidade extrema. Quem sabe fazer o seu trade? Quem sabe fazer o seu day trade, o seu scalping? Cara, tá gozando nesse momento. Pra grandissíssima maioria da turma que não sabe, entenda isso aqui como um grande caixote. Vamos tirar isso aqui agora, tá? Já vimos que a gente tem essa linhazinha de tendência, né? Vamos entender isso aqui como um grande caixote. E se a gente coloca no longo prazo, a gente tem um outro caixote ainda maior, que é esse aqui. Não dá pra falar longo prazo? De 2021 pra 2022, não dá pra gente falar longo prazo, isso aqui é um ano. Não dá pra gente falar um médio prazo mais longuinho. Tá? É, eu acho que a gente não tá mais no verão, mas também não tá no inverno. Tá? Tá ali numa meiuca ali. Olha o que a gente tem aqui. Tira um pouco o zoom do gráfico. Né? Então aqui a gente tá no zoom. Cara, tá acontecendo. O cara às vezes tá num gráfico de 5 minutos. Meu Deus, acabou de porrar o Bitcoin, tá lindo. Ó, acabou de bater aqui média de 21 com média de 50. Resistência, pinbarzão. Onde tá esse pinbar? Na nossa linha de tendência, que a gente acabou de botar. Né? A gente não acabou de botar? Olha onde tá o pinbar. Resistência aqui. Médio de 21, média de 50. Vamos ver como é que acaba o dia. Né? Isso aqui. Pelo menos até agora. Se fechasse agora, indica um pinbar. Melhor ainda se ele rompesse 21 e 50. Ele rompeu 50, tá aqui na média. Não rompeu a 50 ainda. Você confia nos dados do CoinDix? Cara, até agora não tem nada que desabone. Até agora não achei nada discrepante ali. Tá? Por quê? Tem alguma coisa? Você achou alguma coisa discrepante? Arroba Doni Pelati. Ele fez alguma pergunta? É isso? Não achei aqui. Bom, o que o Karnak fala aqui? Vamos falar da Lido. E como usar S e ETH que ela devolve como colateral. Show de bola. A gente vai falar da Anchor também, Karnak queira? A gente vai falar de um protocolo que tá pagando 19,5% o ano com pouquíssima oscilação de APR? Exato. Quem tá sabendo o que tá fazendo, tá na direção correta, tá show. O problema é que quando você tira o zoom, o que nós temos no último ano? Lateralização, meu velho. Isso aqui não é lateralidade? Mas Felipe bateu 65 aqui, 69 aqui, 30 aqui, 35 aqui, sei lá, 36, 40 mil. Isso aqui é lateralidade? É. Quando você tira o zoom, isso aqui é lateralidade. Da mesma forma que hoje a gente pode considerar aqui, ó, 2018, 19 lateralidade. Melhorar isso aqui. Não dá pra considerar 2018, 19 lateralidade? Até iníciozinho de 20 lateralidade? Por quê? Porque o preço sobe pra caralho, cai pra caralho. Sobe pra caralho, cai pra caralho. Só que quando você põe uma linha reta, ele tá aqui, ó. Tá na meiuca. O que que tá acontecendo agora, turma? Não é muito parecido? Esquece os valores. Lá era 3 e 11, aqui é 30 e 60, 70. Mas o que que tá acontecendo aqui, ó? Lateralidade. Ó, ele sobe, pega o topo, pega o fundo, pega o topo, pega o fundo. Pode fazer isso, pode continuar a queda, pegar o fundo. Não é isso que ele tá fazendo? Qual que é a melhor coisa pra se fazer nesse momento? Esquece o curtíssimo prazo. Esquece o day trade, o swing trade. Esquece o lucro de hoje pra amanhã. Cara, é aportar no ativo e esquecer. Se você acredita. Um bom adendo. Cara, eu acredito muito no Ethereum, acredito muito no Bitcoin, acredito muito na Shiba. Aporta e esquece. Gráfico tá assim. Da Shiba tá assim? Não sei, tem que olhar. Acredito que não. Acredito que o da Shiba deve tá mais assim. Ele deve tá mais assim, ó. Subiu pra caralho, ele deve tá assim o gráfico da Shiba. Vamos ver? De longo prazo. Vamos ver aqui, Shiba, dólar. Exatamente. Segurando 0,786, abaixo da média de 221,50. Como é que é o gráfico da Shiba? Porradão e agora cai. Não é isso? Não é isso aqui que a gente desenhou? Então, gráfico diferente. Aqui a gente tem dois topão, dois fundão e ó, preço porrando. Cara, você acredita no Bitcoin, você acredita no Ethereum, você acredita na Shiba. O gráfico tá assim de lado? A porta. Esquece. Quando eu digo esquece, é cara, não olha daqui uma semana se o preço caiu ou subiu. Não olha daqui um ano se o preço subiu ou caiu. Tá? Quer dizer, não é não olha, não olhar. Vai olhar, claro que você vai olhar. Mas é no sentido de não se desesperar. Porque aqui, muita gente falava aqui, deixa eu abrir aqui. Muita gente aqui nos 19 mil dava como perdida. Nunca mais o Bitcoin vai bater 19 mil. Cara, ele ficou dois anos e meio aqui, punhetando. Aí batia 14, batia 6, batia 14, batia 6, batia não sei o quê. Ele ficou punhetando aqui. Quem tava de olho aqui, exatamente aqui nessa queda, quem tava exatamente de olho nessa queda aqui, só ficou de olho nisso aqui. Caramba, Bitcoin caiu 80%. Quem ficou só de olho nessa alta aqui, falou, caramba, Bitcoin subiu 300%. Aí quem ficou de olho nessa queda, caramba, Bitcoin caiu mais 72%. Quem olhou o longo prazo, tá cagando se ele bateu 6, bateu 20. Porque olha quanto ele tá agora, nos 40. Eu vou bater 70. Exato, Edivaldo. Se você for parar pra ver, nesse momento, o Bitica tá numa caixa. Quando a gente diz numa caixa, significa que ele não está numa tendência definida. Tá? Qual que é a tendência definida? Tendência definida a gente vê muito fácil. Tendência definida? Oxe. Tendência definida a gente vê muito fácil. Aqui a tendência definida. Aqui a tendência definida. Olha a tendência aqui definida. Olha. Isso aqui é tendência definida. Isso aqui é uma tendência definida. Você olha, você não tem dúvida que isso aqui tá subindo. Você olha aqui, você não tem dúvida que tá subindo. Agora, quando você olha pro Bitcoin, tira o zoom. Não é olhando aqui, ó, de ontem pra hoje. Ai, tá caindo. Ou, ai, tá subindo. Ai, meu Deus, como tá subindo. Tá lindo. Quando você tira o zoom, fica muito fácil identificar esse caixote. Opa. Essa caixa. Tá? Felipe, o que que vai acontecer? Faça ideia. Faça ideia. É. É um erro da gente querer adivinhar. Faça ideia, cara. Eu gostaria muito, a querência minha, que ele fizesse isso. Trapassasse 300 mil dólares e foda-se o mundo, meu nome é Raimundo. Mas ele pode fazer isso aqui e voltar pra 3 mil dólares, 6 mil, 20 mil. Vai saber? Não pode. Eu não tento acertar. Lembra da certeza que é nossa inimiga? Toda certeza é burra, né? Porque ela te impede de pensar. Você forma o raciocínio e te impede de pensar mais, né? Então, e é isso, cara. É isso. Então, o que que eu tô fazendo agora? Eu não tô comprando mais, mas também não estou vendendo, tá? Não me importo se ele caia pra 20, 18. Eu vou ficar preocupado se ele cair 80% ou mais de 80% e for pra 15 mil. Abaixo de 15 mil, 13 mil, né? Ó, eu vou ficar preocupado se ele cair isso aqui, ó. 90, 88% que ele for pra 10 mil, 85%. Baixou de 10 mil, vou ficar muito preocupado. Aqui, meu velho, tá tudo bem. Da mesma forma que a galera se preocupou aqui, Corona Crash, Topo Histórico, subindo, ah, Corona Crash, não sei o quê. Cara, da mesma forma, a galera hoje tá despreocupada. Eu também arrisco dizer que abaixo de 15 nunca mais. Talvez abaixo de 20 nunca mais. Lembrando sempre do cuidado com a certeza, né? Mas se baixar, pra mim tá bom, porque os fundamentos do Bitica estão muito sólidos na minha visão. Continuo aportando. Ethereum, continuo aportando. Aportando não de comprar mais, no sentido de continuar. Agora, quem tem coração fraco, já deu pra perceber que tá muita lateralidade. Ó a média de 200, cara. A média de 200 tá quase um ano, velho. Lateral aqui, ó. Ela tá 294 dias numa mesma zona. Olha isso aqui, ó. Olha a média de 200, como ela tá. Mais ou menos na mesma zona, né? Ela tá de lado. Ou seja, o preço do Bitcoin nos últimos 200 dias tá de lado, velho. Só que com muita volatilidade. Se você não suporta a volatilidade, meu velho, então você precisa pegar a tendência. Seja de baixa, clara. Seja de alta, clara. Lateralidade com volatilidade não é pra todo mundo. Infelizmente. É por isso que muita gente sai do mercado. Porque o cara não suporta acordar um dia, ganhou mil, dorme no outro, acorda, perdeu dois. Obrigado.